Você sabe o que é Enê? Em algum momento da sua vida você ouviu com todas as palavras, tudo certinho, o que é Enê? Não? Ou sim? Ou não sabe direito? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos para a pinheta! Oi, baby! Tudo bom? Eu sou a Pitu do blog Roqueira e Veidosa.com e nesse vídeo eu venho respondendo para vocês falar, bater um papo e explicar o que é Enê. Antes de começar esse vídeo eu vou pedir para vocês seguirem lá o Instagram, arroba Roqueira e Veidosa e também o Instagram, Enelizadas. Que é o projeto onde eu estou participando junto com essas lindas aqui, ó, que é a Mi, a Mari e a Rê. Todas elas estão aqui no box de informações para vocês conhecerem os canais dessas meninas lindas. Bom, então chega de enrolação e vamos falar hoje, vamos bater um papo sobre o que é Enê. Enê nada mais é do que um alisante brasileiro, tá? Super aprovado pela Anvisa, que alisa e tinge de preto progressivamente. Como é assim, Pitu? Progressivamente. Aos pouquinhos, a cada aplicação ele vai alisando e também tingindo. Então ele realmente é um alisamento progressivo. Geralmente você vai encontrar o Enê em gel e também em pó. O en pó já vem pronto para você utilizar, basta apenas abrir, passar por uma tigela de silicone ou plástico e mexer também com uma espátula para dissolver um pouquinho e misturar bem o produto e aplicar nos cabelos. Já em pó, geralmente você usa com água ou em creme. Hoje em dia é muito raro existir Enê que vá ao fogo. Muito raro mesmo, se não me engano tem dois ou três Enês no mercado que vão ao fogo. Existem algumas cores no mercado de Enê. São elas o vermelho, o castanho, o incolor, o preto e o preto azulado. O vermelho e o castanho só vai funcionar se o seu cabelo for muito clarinho, um louro bem clarinho mesmo. E o incolor, ele escurece um tom acima dos seus fios. Então se o seu cabelo já for castanho, ele vai chegar a um preto, óbvio. Se ele não for, for bem clarinho, ele vai escurecer um tom acima. Algumas pessoas dizem que o Enê em color pode vir a escurecer os fios deixando preto. Eu utilizei o Enê em color e nos meus fios eles não ficaram pretos. Mas o alisamento dele não é tão forte como o preto e o preto azulado. E eu sou totalmente apaixonada por essas duas cores. E é por isso que hoje eu uso um Enê maravilhoso, preto azulado, que é o Renat, o lançamento da Embeleze, que eu estou, ó, apaixonada. No começo desse vídeo eu disse pra você que o Enê é um alisamento brasileiro. E que ele é totalmente liberado pela Anvisa. Isso, gente, já tem 50 anos que o Enê está no mercado. Então, assim, é um produto super confiável. Porque 50 anos no mercado não é pra qualquer um. Geralmente os outros alisantes, ele age tendo que entrar dentro da sua cutícula, dentro da sua fibra capilar. Então ele tem que abrir essa cutícula, entrar pra poder fazer a transformação. Já o Enê não. Ele faz toda essa transformação por fora. Deixando a sua fibra muito mais saudável. Como é que ele funciona mais ou menos? Ele vai aplicando resíduo a cada aplicação que você faz. E aí ele vai selando a sua fibra capilar. Até deixar ela bem lisinha e pretinha. Você já vai começar a ver o efeito do Enê nas primeiras aplicações. Mas somente a partir da quarta aplicação que você vai notar que ele realmente está alisando o seu cabelo. Antes disso, você só vai notar que ele está tratando o seu cabelo. Isso é maravilhoso. É uma coisa que quase ninguém fala. Mas o Enê, ele tem esse poder de renovar os seus fios. Por que isso acontece? Porque ele sela suas cutículas ao invés de abri-las. Então, ele vai preservando, vai restaurando o cabelo. E vai permitindo que você fique com aquele cabelo bem mais macio e hidratado. O cabelo fica muito bonito. Até hoje não existe nenhum alisamento, nenhum tratamento, nenhuma química que faça o efeito do Enê. Sabe? Que deixa aquele cabelo bem saudável. Eu ainda não vi nenhum. É importante dizer que quem usa Enê não pode fazer nenhuma outra mudança química. Ou seja, você não pode usar nenhum tipo de alisante, coloração e muito menos descolorir os cabelos. Realmente, para retirar o Enê, só cortando os fios. Não existe nenhum produto que faça a retirada do Enê. Vai ter que cortar mesmo. Porém, se você tem vontade de usar o Enê, saiba que ele vai por cima de qualquer química. Qualquer química que você tiver no cabelo, deixando mais ou menos a pausa de 30 dias, o Enê já pode ir por cima. Mas é importante fazer sempre a prova de mecha. O composto principal que se tem no Enê é o pirogalol, que é o responsável de deixar nossos cabelos lisinhos, bem macios, bem bonitinhos. O pirogalol é extraído de plantas, gente. Então, assim, o Enê é um dos alisantes mais confiáveis que se tem no mercado. A principal composição do Enê é o pirogalol. Geralmente, você também vai encontrar no Enê queratina, karité, jaburandi e babosa. Isso são coisas super normais de se encontrar no Enê e também ajuda muito com a hidratação do cabelo. É maravilhoso ter esses componentes. Mas você deve tomar cuidado com os Enês que têm queratina, para você não acabar exagerando aí, usando muito produto com queratina e fazendo efeito ao contrário ao seu cabelo. Então, presta atenção. Uma das coisas que muita gente não sabe é que aqui no Brasil, 22% de consumidores de cosméticos usam Enê. Então, 22% é bastante coisa, viu, gente? Tem muita gente que utiliza Enê por aí. E, como eu já disse no vídeo e volto a repetir, o cabelo Genê não pode colorir, não pode colorir com nenhuma tinta que leve amônia e água oxigenada. Esquece isso da sua vida se você pensa em usar Enê. Ou seja, não dá para trocar de cor. E também não dá para fazer nenhum tipo de alisamento ou química de transformação, como relaxamento, guaridina. Realmente não dá para usar, porque o seu cabelo vai ter um corte químico, ele vai aí sumir da sua cabeça se você utilizar. Só essa é a diferença que tem num cabelo de Enê para um cabelo normal. É somente essa. Por isso que eu sempre digo que quem usa Enê sabe muito bem o que quer para si, o que quer para o seu cabelo. É uma pessoa super segura, sabe o que quer. Como eu que já uso há 12 anos, que adoro esse cabelo preto, cada vez que é o cabelo mais pretinho. Eu acho super chique o cabelo preto, acho coisa muito bonita, acho que valoriza aqui as brasileiras. E eu super recomendo, se você gosta de um cabelo preto, bem lisinho, e você fica usando várias químicas para que isso aconteça, você usa Enê sim. Com certeza você não vai se arrepender. Ao contrário, você vai resolver todos os seus problemas com apenas um produto, porque ele vai tingir e também vai deixar o cabelo liso e hidratado. Já no parte de tratamento, gente, você pode tratar normal, você pode lavar, você pode hidratar, você pode nutrir, você pode usar queratina, você pode usar um secador, você pode usar finalizador. Essa parte é super normal. E nós, alisadas, adoramos cuidar do cabelo. Então, assim, não fique pensando que quem usa Enê só aplica Enê e mais nada, sabe? Não existe, a gente adora cuidar do cabelo. Então, hoje eu já disse para vocês o que é Enê, disse também um pouquinho o que ele faz, para que serve, e que o cabelo fica normal quando se usa Enê, somente não pode usar outras químicas, e que Enê foi feito para mulheres que sabem o que querem. Então, baby, se você gostou do vídeo, avalia esse vídeo, dê o seu curtir, o seu joinha, senta o dedo nesse curtir para eu saber que você gostou. Não esquece de deixar o seu comentário, se você sabia todas as informações que eu disse aqui. E se você tiver algo a acrescentar, também deixa aqui embaixo. Não esquece de passar lá no meu Instagram, roubarroquera vaidosa. Deixa seu comentário, que eu gosto de ver seu comentário, mesmo que seja sobre outra coisa. Está tudo bem, eu gosto de saber a sua opinião sobre tudo. Um super beijo da Pitu, até a próxima, tchau!